Olha a operação que foi montada para guardar a moto Aqui eu estou na balsa indo para Belém e a capitania dos forços não deixou a moto viajar em cima A gente teve que jogar lá para baixo Bom, eu confesso que para mim é um momento de tensão Mas agora ela já está aterrissando E a gente já está navegando Vamos para Belém Doutor Rodrigo Ventura, Espeitações Salitárias pelas Curvas da América E aí E aí E aí E aí E aí